Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Oi Camila, como você tá? Ah, melhor agora que você tá aqui. Então, eu queria te fazer um convite. Se tiver comida, eu tô dentro. É, claro, vai ter comida sim. Eu queria te convidar pro encontro. O encontro? Sim, por que essa cara? Você não quer ir, né? Olha, tudo bem. Não, quer dizer, sim, claro que eu quero ir, mas... Eu preciso de um tempo pra escolher uma roupa, maquiagem, cabelo, unha. Ai, são tantas coisas. Daniel, é que eu preciso de um tempo pra fazer o meu bigode. Camila, olha só, relaxa, tá? Você tem todo o tempo do mundo. O nosso encontro pode ser depois, tá bem? Combinado. Bom, agora eu preciso voltar pro meu treino de basquete antes que o treinador brigue comigo. Eu preciso falar com a Ana urgente. Amiga, me ajuda. O Daniel me chamou pra sair. Ai, amiga, finalmente ele te chamou pra sair. Ai, senhora, mas como eu vou sair com o Daniel nesse estado? Que estado? Amiga, você não tá entendendo. Eu preciso de uma super maquiagem igual a da Raíssa. Calma, relaxa. Eu tenho a solução pro seu problema. Sério? Ana Maquiadora tá na área. Ei, público super jovem, se vocês querem que eu faça uma maquiagem linda na Camila Camilona, deixe um like no episódio de hoje. É só Camila, Ana. Ai, não, amiga. Eu esqueci meu pincel de maquiagem. Pera aí que eu vou lá na sala de aula pra buscar, tá bom? Tá, mas não demora. Ouviu isso, Gabi? Aham, eu não acredito que a Camila tenha encontro e eu não. Mas eu tô achando que esse vai ser o encontro mais vergonhoso da vida dela. Quê? Como assim? Vem comigo. Raíssa, você entrou com a Ana dentro da sala. Exatamente. Sabia que eu tinha esquecido ele aqui. Tá trancada. Ei, alguém me ajuda aqui. Eu acho que o vento bateu e a porta trancou. O vento se chama Raíssa. Calma. Prontinho. Agora nós vamos pra segunda fase do meu plano. Raíssa, Gabi, me tirem daqui. Ih, qual a segunda fase? Você vai se vestir de Ana e vai fazer uma maquiagem horrível na Camila comilona. Raíssa, e se ela descobrir que sou eu? Ah, daí você compra um cheeseburger carne e queijo pra ela e vai estar tudo certo. Mas, Raíssa, onde que eu vou arrumar um cheeseburger carne e queijo? Me tirem daqui. Socorro, a Camila tá me esperando. 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 Aff, cadê a Ana que não chega? Daqui a pouco é meu encontro com o Daniel. Oi, Camila. Desculpa a demora. Foi difícil encontrar um pincel. Ops O que aconteceu com você? Tá diferente? É, é Bom, é Eu sou a Ana Maquiadora, né? Bã Nossa, até seu cabelo Tá diferente É Eu lavei ele com água do bebedouro da escola Água do bebedouro? Por que você fez isso, Ana? É um tratamento novo São gotas de De Babas de alunos Isso, babas de alunos Você tá muito estranha, Ana É Relaxa, amiga Hoje é seu dia de princesa Deixa eu começar a maquiar você Oh, não Socorro Alguém me tira daqui Por favor, por favor Alguém me ajuda a sair daqui Eu, eu, eu sou claustrofóbica Ai, ó Já tô ficando sem ar Ai, ó Ai, ó E aí, amiga, como tá ficando? Você tá linda, amiga! Agora só falta o seu cabelo! Olha só! Prontinho, Camila! Você tá linda! Tem algum espelho aí pra eu ver como eu fiquei? Espelho? Ei! Você não confia na sua melhor amiga? Ah, eu confio, amiga, mas... Você não quer mais ser minha amiga! O quê? Eu não disse isso, amiga! Calma, amiga, eu não quis te ofender! E aí, Camila, o nosso encontro tá de pé, né? Oi, Daniel, claro! Camila, tá tudo bem com você? Sim, só minha cabeça que tá coçando um pouco! O que é isso na minha cabeça? É um novo penteado! Um novo penteado, amiga! Bom encontro! Fui! É, Camila, você tá fantasiada por uma festa de Halloween? Não! Eu tava me arrumando pro nosso encontro! Tem certeza? Aham! Dá uma olhadinha! Ana, o que você tá fazendo trancada aqui na sala de aula? Professora, você acabou de salvar a minha vida! Camila! Daniel, eu tô muito feia! Que vergonha! Calma, Camila! Quem fez isso com você? Foi a Ana! Por que a Ana fez isso comigo? Amiga, eu preciso falar com você! Que horror! Quem fez isso com você? Foi você, Ana! Por que você fez isso com a Camila? Mas não foi eu! Quando eu fui pegar meu pincel na sala de aula, a Gabi e a Raíssa me trancaram lá dentro! Então foi tudo um plano delas? Ai, eu vou acabar com essas garotas! Ei, ei, ei! Camila, Camila, calma! Não vai fazer alguma besteira que você pode ser expulsa da escola! Tudo bem! Tudo bem! Eu já sei o que eu vou fazer! O quê? Vocês vão ver! Ei, público super jovem! Se preparem pra maior troslagem do mundo! Por favor, diretora, não pense com a gente! A gente vai mudar! A gente promete! A gente vai mudar! A gente não vai mais ser assim, diretora! Por favor! Agora não adianta pedir desculpas! O espião me contou o que vocês fizeram com a Camila Maravilhosa! Camila Maravilhosa? É, quer dizer, Camila Comilona! Ai, diretora! A culpa não foi minha, foi toda a ideia da Gabi! Exato, diretora! Toda a ideia foi... Minha? Raíssa, a ideia foi toda sua! Que? Claro que não! Quem é que tava vestida de Ana? Era você! Eu só tava vestida de Ana porque você pediu! Ah, então se eu pedir pra você pular da ponte, você vai pular também, Gabi! Raíssa, não me venha com força agora! Eu não vou fazer isso lá! Pega! Eu só vou desculpar vocês duas com uma condição! Que condição? Que vocês façam massagem no pé do Bruce! Hello, meninas! Oi! Ai, que horror! Caso contrário, eu vou ter que chamar a mãe de vocês aqui na escola! Tá bem! Ai, caiu! Por que tá caiu? Ai, tô com esmento, Raíssa! Mães, eu não agento demais! Diretora, se for de castigo é melhor! Ô, cuidado, devagar! Ai, que nó de piote! Ele é o piote da minha filha! Ai, meu prazer, tá caiu! Eu vou te ver! Eu vou te ver! Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas! Aqui, você pode viver o seu sonho! E, eu vou te ver! E... Tum! E, eu vou te ver! E aí, eu vou te ver. Mas... Eu vou te ver! Digo! Tum! 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 Legenda por Sônia Ruberti